E é interessante assim, porque eu e o Marcinho, a gente é muito amigo, irmãozão também, tocamos junto e tal, fazendo... O Marcinho foi do cesteto ou não? Não, ele participou na época que o Tomate ficou doente. Ah, tá. O Marcinho foi lá fazer as vezes do Tomate, ficou um tempo lá, né? Ele já era do Faustão nessa época ou ele entrou depois? Não, ele era antes, ele já estava no Faustão, aí ele tinha, eu acho que acabado de sair, alguma coisa assim, mas ele não, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não fez as duas coisas concomitantes, ele saiu do Faustão e aí depois de um tempinho, pouco, eu chamei ele para fazer o Jô, né? Quer dizer, chamei, teve uma indicação e tal. Sim. Mas ele estava lá, fez, foi muito legal, o Jô adorava ele, bicho, puta, foi muito legal. E ele é muito brother, né? Ele é muito, a gente conversa todo dia, se fala e tal. Uma vez ele me ligou do nada, estava na praia, aí ele, e aí, vamos tomar um café? É. E aí eu falei, mas eu estou na Guarujá, ele, não tem problema não, é uma hora e meia para eu chegar aí. Maravilhoso, ele é querido demais. Nossa, ele é demais. Ele é demais. E aí, por exemplo, quando começou a pandemia, o ano passado, o último show que eu fiz antes de parar tudo foi com ele, a gente estava em Balneário Camboriú, fizemos um show, aí ele foi embora num dia antes de mim, e aí no dia que eu fui, fechou tudo, cara, eu não tinha mais como sair de Balneário, cara. Meu Deus. Nossa, cara, fechou. E eu tinha dado check-out no hotel, tinha ido para o aeroporto, no caminho para o aeroporto, eu comecei, no caminho de Balneário Camboriú para Navegantes, que era onde era o aeroporto, no caminho eu comecei a sacar que a coisa estava azedando. No caminho. Aí eu cheguei no aeroporto, já vi que estava numa fusarca, aí o cara da empresa aérea foi muito legal comigo, porque eu estava cheio de bagagem, de instrumento, tinha ido passar um tempo, que eu levei minha mulher. Aí ele falou, cara, eu vou te dar um voucher para você almoçar. Quando o aeroporto ou a companhia faz isso, você já sabe que deu um voucher. E a gente não tem esquema aqui. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, olha como é que eu estou, cara. Eu não vou sair para almoçar com um elefante aqui, cara. Ele falou, tá, tá, tá bom, traz aqui. Aí deixou no saguão e eu fui almoçar com a Rê. Cheguei no restaurante, estava fechado. Estava tudo fechado. Aí eu sentei na mesa fora e falei assim, cara, me traz alguma coisa para eu comer aqui, uma aqui fora. Ele aí me viu, né, falou assim, puta, então faz o seguinte, cara, estava tudo fechado. Entra aqui. Aí eu entrei, tinha lá 12 pessoas almoçando. Ele falou, vai, almoça, fica aqui, almoça, tudo fechado. Olha, você não faz barulho e tal, não sei o quê, porque não podia, né, tinha que estar tudo fechado. Aí eu e minha mulher, a gente almoçou, saímos, voltamos para o aeroporto e falou, olha, cara, não tem jeito, não tem voo. Aí eu liguei para o hotel, falei, bom, vou voltar para o hotel. Não podia, mas os hotéis não estavam aceitando check-in. E aí? Então, estava perdido. Quer ficar na praia? Aí eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? Ele falou assim, a única coisa que você pode fazer é eu te colocar num voo noturno saindo de Curitiba. Eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, está saindo um ônibus agora para Curitiba. Eu falei, cara, mas como é que eu vou entrar num ônibus? Cheio de gente. Sim. Não tem cabimento. E será que dia, você lembra? Dia 18 de março. Ah, já estava, tá, já estava... Era 18 de março. Sim, sim. O show foi dia 16, o Marcinho foi 17 e eu fui 18. Aí eu olhei para a Rê e falei, meu, vamos alugar um carro. A gente vai de carro. Aí fui na empresa de locação e ela falou assim, olha, nós estamos fazendo uma promoção, uma promoção da desgraça, né? Mas nós não estamos cobrando taxa de retorno. Ah, sim. Você vai até determinado lugar, você deixa o carro lá e está tudo certo. E tudo bem. Então eu falei, puta, então vou fazer o seguinte, eu vou alugar esse carro, vou deixar ele em Curitiba. Porque daí eu pego esse voo que o cara está falando que me colocou. Aí fui para Curitiba de carro. Parece fim do mundo, né? Meu, era tipo assim. Tem filme de 2012. Começam a aparecer uns zumbis, independência dele e tal. Sim. Aí peguei o carro, fui para Curitiba, deixei o carro lá e fiquei horas no aeroporto esperando, sem saber se o avião ia sair ou não, na verdade. Sim. Se ele não saísse, aí eu ia ter que dormir, não ia ter que dormir, porque não tinha check-in. Eu ia ter que pegar um outro carro alugado para ir para São Paulo, de noite. Sim. Porque o voo saía às 9 horas da noite. Mas aí o voo saiu, cara. Saiu. Você conseguiu voltar. Aí a gente conseguiu pegar o voo, consegui voltar, minha filha foi me buscar no aeroporto e aí eu isolei. Aí eu fiquei dentro de casa durante a maior parte do tempo, há 11 meses, na verdade. O que você fez nesse período? Porque eu vi no seu Instagram que você está fazendo alguns conteúdos lá, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu faço para minha mente não fritar. Para não surtar. Então eu tenho um estúdio dentro de casa e lá eu faço essas coisas, o storytelling, eu tenho um outro programa que chama De Quinta, que eu fico conversando com as pessoas na internet. E aí eu fico assim, faço participação toda terça em um programa, em uma rádio. Estou prospectando algumas coisas que dá para fazer quando eu libero um pouco, que flexibilizo um pouco. Vou fazer alguns shows, vou tocar. O que me pega é não conseguir tocar. Isso realmente me pega. Porque tudo que eu estou fazendo é muito legal. Mas não é o meu métier. O meu métier é pegar o instrumento e tocar para a galera se divertir. Essa é a minha coisa. Viajar. Eu quando estava em atividade, plena atividade, eu ficava dois em casa, cinco fora. Quando a coisa estava mais ou menos, era três em casa, quatro fora. Mas assim, raramente você me via uma semana em casa. Já era o seu estilo de vida, né? Muito raro, muito raro. Isso depois que o Jô acabou, né? Então, enquanto o Jô estava, eu ficava segunda, terça e quarta em São Paulo, que eu gravava o Jô. E de quinta a domingo eu viajava fazendo show.